E hoje foi lançada também uma frente parlamentar para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A frente parlamentar da Dengue vai somar esforços no combate ao Aedes aegypti. A ideia é incentivar a participação social no debate, encontrando soluções para os problemas de saúde pública associados ao mosquito. O governo federal, governadores, prefeitos e universidades vão estar unidos no combate e nas discussões sobre inovação científica e tecnológica para o enfrentamento ao mosquito transmissor da Dengue, chikungunya e zika vírus. Entre 3 de janeiro de 2015 e 6 de fevereiro deste ano já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de Dengue. O mosquito é responsabilidade de todo brasileiro. Nós precisamos estar unidos todos, governo federal, governos estaduais, governos municipais, forças federais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, polícias militares, corpos de bombeiros, nossos agentes de combate às endemias, nossos agentes comunitários de saúde, mas principalmente o mais essencial, o mais importante, o mais fundamental de tudo é a participação, a mobilização da sociedade. Obrigado. Obrigado.